Olha aí, ó, 100zão, a gente tá zoado. Salve rapaziada, hoje já estamos indo embora porque a caçada foi top demais e vocês não sabem o que estão perdendo, tamo junto. Então já, se andando no like, se inscreve no canal pra fortalecer. Tamo junto, titulo estudo sem mais delongas, vai chile. Segue a vinheta. Caraca, muitos jogos aqui ó, de DRS, muito top. Outros joguinhos aqui, olha isso galera, achei maneirasso, do Mario. Só que o menino aqui não sabe falar qual preço não, que o rapaz saiu. Tá meio zoado né, isso aqui tava pedindo 50 reais. Maneirão ó, muita coisa boa aí galera, top demais ó. Caraca, isso aqui que eu achei maneiro pra caramba. Olha o detalhe desse, pra jogar o Guitar Hero, DJ Hero na verdade né. Uns bonequinhos aí, como o pessoal curte bonequinhos aí ó. A Lau também ó, o mestre dos brinquedos lá de São Paulo. Olha ela ó, maneirinho ó, vários do Mario, tá novinho. Maneirinho, aqui tá a partir de 10 reais. Caraca, uns 64 aqui também, completinhos também. Topzera esse daqui hein. Aí pessoal, mais retrozão aí, olha isso. Que top galera. Uma caixinha aqui também ó, cheio de fita. Olha aqui. Topzera esse hein. E olha o buchão aqui que tá aqui do lado. Esse aqui ele falou que não sabe se ele tá funcionando, a menina não sabe. O cara não tá aqui pra perguntar, mas a princípio pode tá no estátua. Mas mano, que o bicho é bonito ué. Olha aí. Olha aí rapaziada. Topzera hein. Olha isso. Muita coisa boa mano. Olha aí. Yu-Gi-Oh, Pokémon mano. Pra quem quer, tá aqui. Eu já separei um bocado de coisa aqui mano. Olha isso. Olha isso aqui. Coisa de época galera. Olha isso aqui galera. Tazos e mais Tazos do Pock. E olha isso aqui. Olha o Charizard das Galáxias aí ó. Topzera mano. Tchau mano. Continua uma caçadinha aqui que ela não para. Tamo juntão. Topzera rapaziada. Beijo mais. Te amo. Olá Celis. Olá. Tudo bem? Aí. O papel do Robin vai ficar pro meu amigo. Não, vem cá. Corre não. Aqui ó. O Batman encontrou o Robin. O Batman encontrou o Robin. O Batman é o Robin. O Batman é o Robin. Não, não, não. De onde você vai com ele Batman? Vamos para a Batcaverna. E vai fazer o que? Ah, nós vamos tomar leite quente frente à lareia. Vamos andar de Batmóvel. Não, e quem vai passar a marcha do Batmóvel? O Steve. Olá, tudo bem? Eu estou com o Batman. Com esse gato. Topzera rapaziada. Aí. Aí. Essas e outras é só aqui na Praça 15 mano. É claro. Nós três. Topzera mano. Olha lá. Olha lá moleque. Dito isto. Sem mais delongas. Segue nós aí. Olha aí galera. Por aqui ó. O parceirão está com o Playstation 3 aqui. Está pedindo R$270 nele. Está com HD. Está completinho. Mano. Eu tive esse modelo aí. Me arrependi de ter vendido. O modelo mais bonito mano hein. Olha isso. Esse aqui é o controle que acompanha ele? Claro. Esse aqui vai junto? Pode vir a de um separado. Ah, esse é dele né. Não, mas pode vir junto. Vai junto. Ah, pode vir junto também? Veio um zoom aqui também. Mas você está desbloqueado né. Esse aqui está. O senhor testou esse aqui né. Está bom. Está quanto ele? 100. 100. 100. Aceita oferta. Aceita oferta também galera. Ele vai com o cartãozinho aqui. E vai com o controle original. O controle também aqui ó. O Pro. Da Cega. Mano, muita coisa maneira. Top hein. Caraca, olha os joguinhos aqui de PSP. Quanto está esse joguinho de PSP aqui ó. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Me deixou falando sozinho. Foi embora. Calma aí. Caraca, maneiro. Esse aqui é o soco que eu tenho. Esse aqui não tem não. Esse aqui está lacrado. Está lacrado. Caraca, está lacrado. Calma aí que eu vou perguntar o preço para ele. Quanto está esses jogos aqui de PSP? Quanto? Quanto? Está lacrado também. 50 no caso qualquer um né. 50 no caso qualquer um né. 50 no caso qualquer um né. 50 prata qualquer um galera. Vamos dar uma pensada aqui. É rapaziada. O que o Steve achou aqui para nós? Topizeira hein. Isso aqui é a fitinha das tartarugas ninja. Do clássico mano. Aqui na barraquinha do Vilnius. Olha só. Olha a nostalgia. Quanto você está pedindo em cada um mesmo? R$1,00 cada um. R$1,00 cada um. R$1,00. Tipo só para comprar mesmo né. R$1,00. Só por isso eu vou levar mano. Só porque está muito barato. Isso aqui eu vou levar porque o Steve está querendo né mano. Tá? Tá. E aqui galera. Olha a sessão nostalgia mano. Skank. Molejo. Cidade Negra. E Peach. Mano. Sessão nostalgia. Quem mais curtir aí levanta a mão. Piseira. É amigo. Também tem umas outras coisas aqui ó. Para quem está precisando de capinha aí para o Game Boy Advance. Bonitinho. Essa aqui é original. Tem todos os apreteixos aí ó. E esse aqui é de Gamecube? Cara esse aí é de 64. De 64? É. Só que eu não sei se serve no original ou se serve só no paralelo entendeu. Hum. Mas está bonzinho né. Eu comprei ele pela internet. Entendi. Aí você está pedindo quanto nisso aqui? Cinco. Aí. Cinco galera. E esse aqui está quanto? É. Isso aí é vintão. Aí vintão. Cinco. Vintão. Cinco. Vintão. Tá ligado né. Heavy Rain. Cara que eu nunca vi esse jogo aqui. Eita. Aí ó. Tá completinho ó. Com manual. O jeito que o pessoal gosta de colecionar. Esse aqui está quanto? Esse aqui está cinquenta. Ó. Esse tá galo ó. Galinho. Parece um jogo bom mano. É o gráfico. Quem já jogou esse aí? Deixa nos comentários. Esse aqui eu nunca tinha visto não. Esse aqui é um Guitar Hero Paradalzinho. Pra quem tem o videogame desbloqueado. Ainda serve. Quanto tá esse aqui? Cinco. Quatro. Três. Dois. Três. Um. Tá de graça. Ele não falou o preço. Tamo junto. Cinco. Calma. É nóis. Aí galera. Achei dois controles aqui. Mas esse aqui não tá muito bom estado não. Parece que foi aberto. Taracuzo zoado. Série A mas tá todo travado. Esse aqui ele acabou de fazer dez vão pra mim ó. Eu queria a vinte. Dez. E a série A aqui ó. Acho que é pra vocês aqui. A série A. Isso eu vou levar. Tem mais outras coisas aí também. E aqui ó. Lala. Valeu tudo. Tem vários bagulhos aqui também. É muita coisa galera ó. Banquinha top. E olha quem tá ali. Olha lá. Estraidão lá. Rapaziada tô aqui com o Mano Esmigo. Ele tem um recadinho pra dar pra vocês aí ó. O cara fica falando follow us. Não é segue nós. É follow us. Eu sou libriano. Tem que inovar. Tamo junto. Aí. Me deu uns presentes aqui mas vocês só vão ver quando chegar em casa. Tamo juntão. De twist. Sem mais delongas. Vamos nós aí. Não. Follow us. Moleque. É rapaziada. Um PS3 aqui ó. Vindo direto do inferno mano. Caraca. Deixa eu ver como é que ele tá embaixo aqui. Ah já foi aberto. Tá sem parafuso. Aqui tá meio oxidado. Tá zoadão. Só de curiosidade que eu ia perguntar qual o preço disso aqui. Cadê o cara? Isso aqui é seu? Isso aqui liga pelo menos? Ah sabe não? Quanto tá pedindo nisso? Trinta. Trinta? É. Ah. Pelo menos peso de papel ele serve né? O botão tá travado aqui ó. Ó. É. O botão dele aqui do lado tá travado. Já tiraram o HD dele também ó. Tiraram o HD dele fora. É. Ele vem com o HD aqui ó. Isso aqui é mais para quem quer tirar peça. Ah valeu. É. Acabei pegando aqui com o seu Gilberto ó. The Little Big Planet. Completinho ó. Maneirinho. Tem umas outras coisinhas aqui ó. Que eu esqueci de mostrar. PES 2016. E o Destiny. Ele quer cem quanto no caso do jogo? Um mulher mais vou entregar ele. Não é? Cenzão vai ficar aí mesmo. É. Banquinho do cara aqui. Tem até jet ski ali né. Jet ski não. Sei lá. Patinho de ski. Muita coisa nostálgica aqui. Olha galera. Olha isso. Caraca processador de soquete. Se eu não me engano é soquete 7 né galera. Se eu tiver... Se eu tiver errado me deixa nos comentários aí. Tem uns disquetes aqui ó. Tem uma porrada lá em casa também. Um rádiozinho gravador. Caraca nacional Panasonic. Caraca maneiro esse hein. Caraca top hein. Olha o rádiozinho de apoio galera. Caraca viva a nostalgia. Pra piseira hein. Faz a dor não? Faz a dor não? Hein? Faz a dor. Olha galera ó. Atari Polyvox. Um telejogo fio. E um Master System 3 com jogos na memória. Isso aí dá pra fita. Uma camerazinha aqui também do PS3. Quanto o senhor tá pedindo nesse... Quanto ele tá pedindo nesse aqui? Quanto ele tá pedindo nesse aqui? 400? Telejogo? 300. 300 no telejogo. Esse... A gente chegou a ligar na televisão? Não. Entendi. É rapaziada. Acabei de fechar com a amiga aqui ó. Doisão. Top hein. E aqui ó. Tem mais umas coisinhas aqui nostálgica mano. Não é que... O que vocês acham desse negocinho aqui? Caraca maneiro. Todo mundo acha que na época dos anos 90 teve essa parada. Tem um agu de olho de gato ó. Top hein. Aí galera. A sessão brinquedo não pode faltar. Muita coisinha top aí. O amigo tá sempre trazendo uns brinquedos legais aí. Mano. Muita coisa boa. Comandos e ação aqui também pra quem curte. E aqui ó. Acabei... Ficou acabando levando aqui ó. Acabando levando não. Ficou feião né. Eu tô levando o Nathan Drake. E esse aqui da Festa no Céu. Lamorte. Tamo junto. É nóis. Rapaziada. Isso que o Igor achou aqui ó. Dá uma virada aí. Não vi. Não vou ser esse aí. Dá uma virada. Mano. Se liga. Olha aqui as pilhas mano. O bagulho das pilhas aqui tá meio... Meio melado. Hum. Dá nada. É uma coisa pior que a outra. Mano. Fala alguma coisa aí. Fala. Caraca mano. É uma vacilação atrás da outra assim não. É. É no direção automático. Olha lá o namorado dele ó. Olha lá. Aquele ali é namorado dele ó. Manda um beijo aí. Manda um beijo pro pessoal aí que tá te vendo. Manda um beijo. Olha lá ó. Ha ha. Danada. Salve salve rapaziada. Muambroz mais uma vez na área ó. Já acenda o dedão no like aí pra fortalecer. E se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e compartilha com os amigos pra fortalecer aí. Não é mágica. Tamo junto porque isso ajuda demais o crescimento do canal. Tito isso sem mais delongas. Vamos aos... Presentes dos inscritos. Não animal. Não. Fala as informações que você ia passar. Não. Vai ser tipo final. Tipo finalzinho. Não. Então galera. O Igor vai ser pai. Ha ha ha. Caô. Vamos aos presentes. É um comercial. 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 Olha nós aí de novo. Se liga. Primeiro vamos aos... Presentes dos inscritos. Os primeiros presentes. Os primeiros presentes são do Léo Vilar. Mano. Tamo junto. Topzira das galáxias. Só fortalece ó. Beijo nas crianças. É nóis. Os outros presentes aí foi o nosso amigo Sméagol que deu esse boneco aqui ó. Lindo demais. E esse aqui é o mundo cor-de-rosa. Como é que é? O mundo cor-de-rosa da criança. É uma chips com sendas. Galera. Isso é ou não é nostalgia? Muito difícil também. Muito raro velho. Mostra esse baguei mano. Aí ele também nos fortaleceu com essa aqui ó. Isso aqui é da época do Xbox velho e do Game Club. É a segunda edição mano. Segunda edição aqui ó. Topzira. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não, não, não. Agora foi. Já era. Agora é minha vez. Aí rapaziada. Tem esse outro aqui também do Tom e do Jerry. Topzira. Isso aqui é um... Como é que é? Uma chifreira? Não. Ih mano. Abriu ainda mais? Aí o bagulho é sinistro mano. Tá vendo? É nóis. Não. Valeu. Gratidão aí ô. Maurício. Agora vamos aos brinquedos. Porque nós gosta de brinquedo. O primeiro brinquedo. Ó. Esse. Não. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Acabou já. Beijo mãe. Peguei lá na cheira lá ó. Do Kung Fu Panda. A Tigresa. Esse aqui é do 2 hein. Pá. Mas a mania pra caraca ó. Eu tô falando ela não cara. Eu gostei. Eu achei legal. Eu achei legal. Peguei esse aqui ó. O Jake dos Piratos. Lá da Terra do Nunca. Desenho da vida. Manalaço mano. Eu nunca vi esse desenho. É. E esse aqui da copa de 2014. Fuleco não é? Aham. Ele tá bonitão. Novinho. Esse é um tatu bola. Por que ele tá com a bola na mão? Caramba. Galera. Tem aqui mais uns brinquedos e mais brinquedos. Brinquedos. Porque ele nós gosta de brinquedos. Mais alguns brinquedos aí. Pra coleção e alguns vão para... Shopping. Aí galera. Mais algumas coisas aqui ó. Bolinha de gude. Por conta da nostalgia. Tem uma vaquinha aqui também. Não sei se isso é nostálgico pra vocês. Mas tem uma vaquinha. E tem umas moedas antigas aqui também. Paguei dois. Uma bolinha de gude também. Uma bolinha de gude. Uma bolinha de gude também. Topzera. Taiva de água. Top demais. Essa aqui é de 1998. Essa criança tava nascendo. É verdade. Aqui ó. Spirit. E se eu não me engano também é a do Spirit. Que a gente pegou lá ó. É a aguinha pocotó e o... Aguinha pocotó e o... Aguinha pocotó. Essa aí é antiga né. Isso é nostalgia. Ah. Aqui ó. Agora vamos usar os itens. Não. Essa ideia eu já mostrei pô. Já mostrou? Já pô. Rapaziada. Ele mostrou isso aqui pra vocês? Sim. Quando eu não vi? Ontem. Ah foi ontem então. Galera. Outras coisas legais esse brumo aí. Ó. Pegamos lá na barraquinha do Vilnilsus. Mano. Vilnilsus também tem um canalzinho aí. Topzera mano. Quem quiser conhecer. O link vai tá aí na descrição. Tamo junto. As Tartarugas Ninja. Topzera mano. É nóis Vilnilsus. É agora. Ah não. Aqui ó. Esse aqui eu também também. Opa. Não. 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 Tempo. Vai. Peguei esse aqui também. Olha lá. Do Speed Racer. O ônibuzinho que carrega o carro dele ó. Topzera hein mano. Olha lá. Mostra o M de. Go Speed Racer. Go Speed Racer. Go. Muito show de bola. Manerasa. Quem é Steve? Não vou falar isso não. Isso é sacanagem. Isso. Subir pode não. Não vou falar isso não. Aí galera. Agora vamos aos itens Topzera das Galáxias. Já deixa o like aí que fortalece. Tamo juntão. O primeiro é o Igor. Não. Oi. Eu sou o Igor. Eu não podia assim não. Uh. 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 Outro item Topzera das Galáxias. Nathan Drake. Topzera. Caraca maneerasa. Isso aqui vai ficar na moral aqui. Na moral. Eu acho que vai ficar na moral Tá lá o manualzinho lá do Mario O manualzinho lá do Mario Kart Do Ivo, bonitasse Top demais Só não dá pra vocês verem nem Porque o Ivo botou na frente da luz Mas enfim Tem esse bagulho aqui Esse breguete maneiro aqui do Luigi Que é do Star New Game Game XP De 2006 Topzera das Galáxias Acabei pegando lá também baratinho E agora, deixa eu ver Que rufem os tambores Aqui não pode faltar tambores Então vamos lá Agora vamos lá, pega um item criado Criado Aqui ó Itemzão, esse aqui é um doce de leite da paçoca Que se estiver funcionando Aí você show de bola Topzera Um controle original Isso aqui tá ficando mais raro Do que os textos da minha avó Tá beleza Acho que ficou legal Ficou legal Aí Mano Tá novo praticamente Alguns ferimentos leves Mas enfim Vamos testar e ver se nós se deu bem ou se deu mal Little Billy Planet Um jogaça aí Muito top E abre aí ó Ele tá com a capinha manual Tá completasse Topzera Só não tem o play 3 mais pra jogar Mas enfim Não, isso aqui é melhor de chapa depois Não, agora Agora, agora, agora Agora Vamos Vamos Rufar os tambores mais uma vez Que eu acho legal isso Ó Porque agora Primeiro Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Pra quem gosta de Spider-Man aí ó Trilha sonora original Pô, maneiraça Tá quebradinha aqui a capinha Mas eu vou trocar Mas mano Veio junto com isto aqui galera Olha Não Não, vira aqui ó Calma Não, calma Vai meu Deus Calma aí Galera Olha isso Me ajuda aí Ó Várias figurinhas aqui ó De época dos Cavaleiros do Zodíaco Mano Tem muita coisa ó Muita figurinha Tem muita figurinha galera Muita Inclusive algumas aqui ó Que remexem a nostalgia Do Poké Aqui ó Digimão Tem muitos Pô, tem muitos cara Deve ver que tem a coleção completa aí ó Charizard aí ó Topzera E olha esse Caraca mano Quem lembra disso aqui galera Quem lembra galera Jokey Pô atrás Jokey Pô E esse aqui ó Também da Cheetos Olha isso Tem vários cara Vários Mano E olha Olha isso aqui Olha essas figurinhas cara Olha cara Elas tão impecadas Que isso mano Nostalgia total galera Nostalgia total E aqui tem um card É um play card cara De uma sala de jogo De shopping Isso aqui é raridade mano Tamo junto Eu acho que é raridade mano Tamo junto Se eu estiver mentindo Deixa nos comentários E ajuda nós Mas mano Topzera Tô feliz pra caramba Aí ó O Agumon Até com imã tem Caraca Muito maneiro Topzera hein Aqui ó Deixa passar aí Olha aí ó Escondido Ah e olha isso também É uma plaqueta do dragão No meio dos olhos vermelhos Do YouGear Caraca muito top galera Demais hein E agora Que rufem aos tambores Mais uma vez Eu prometo que essa vez Vai ser topzeraço Então vamos lá Ó Olha 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 Vamos botar isso aqui Foi Foi Vai lá Vai Levanta isso aí Vou mostrar aqui ó Aí Ah eu mostrei Aí ó A balança do Wii E ela veio com a prancha Pra jogar o jogo de snowboard mano Olha isso Caraca Ela tá com alguns ferimentos leves aqui ó Tá com um pouquinho de zinabre Tá com um pouquinho de zinabre Mas enfim Nós vamos ter que limpar ela A princípio a gente vai tentar fazer uns testes aí Pra ver se a gente tá furfando Tamo juntão Então Dito isso Sem mais delongas Vamos aos testes O trollizinho tá aqui já Já tá plugado lá E a gente vai testar com o kit ZPL Pra ver se tá tudo funcionando Tamo junto Fala comigo Ah meu Deus Comecei Vamos lá Vamos lá Vai Apertou ali Já botou o kitzinho OPL ó Já tá lá Já tá lá Bora lá Ó o Igor tá vendendo o kit OPL hein galera É só mandar mensagem lá hein É só chamar o Igor Ó Ó Olha lá ó Ó O controle respondeu Coloca GTA Vai 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 o GTA Ih mano já modificaram 5 É um mod É um mod Topzera hein mano Aí o Igor tá colocando jogos também aí OPL e tal Quem quiser mano Só chamar o Igor aí ó Só mandar mensagem lá Aí galera Tive que dar um corte rapidinho Porque demora pra caramba Agora tá carregando Caraca mano demora muito Calma aí Pausa aí Não sai não E olha só Já começa a bugada com 5 mil dólares E ó É o Franklin Jogando direto do Playstation 2 aí ó Agora a gente vai ter E aí vamos lá Vamos lá ver esse controle aí Caraca E aí aqui ó Deve um trocado de personagem aqui ó Tá filho mas testa o controle Calma aí calma aí Olha lá Olha lá a amarela Caraca que mod sinistro cara Que brabo Caraca E aí galera Já solta o GTA que o controle tá funcionando ó Topzera aqui ó É série A rapaziada Série A Olha lá Cadê o outro Cadê o outro bichinho lá Tá localizando a criatura Ele que tá escondido Caraca mané 3 mil horas depois Cadê o cara Tá localizando Calma que vai incorporar nele Caraca mané Ué ele é negão também Isso aí cara Ele é Olha lá o XX correndo Pulando Batendo E pegando o carro Caraca que top mano Olha aí mano Caraca que mod top mano Caraca Mano a gente não vai ficar jogando mais não Que a gente tem que testar ainda a balança do Wii O Wii tá aqui já pra gente fazer o teste Tamo junto É nóis Aí galera já colocamos as pilhas Passamos um pouco de álcool isopropílico né Pra ver se adianta alguma coisa O que que é ó Tá xizinado Vamos ver se ele tá funcionando Bora Vamos botar aqui a tampinha de pilha É a primeira vez que a gente tem o contato com a balança do Wii ó Caraca vamos ver aqui Oiii Já solta o GTA Apagou Ué Ele apagou Mano Vamos pegar agora aqui ó A gente vai testar com esse joguinho aqui galera Cadê Calma aí Com esse joguinho aqui ó Do Wii O Wii Fit Plus Tamo junto O Nintendo Wii já tá ligado Topzera E aí não reparem porque aqui a gente tá em obras ó As pessoas acham que não Mas ó A gente tá em obras Tamo junto Vamos testar agora Vai lá aí Coloca o joguinho É pra cá Pra cá É Ele tá em pé É o contrário É o contrário É o contrário É o contrário É Calma aí Pra cá Vai lá Clica aí E olha lá O controle Olha lá Já tá alinhando o CD Cara Primeira vez que eu uso o CD dele mano Que ele é desbloqueado Parece que você nunca usou né Não Também Eu nem sabia que tava funcionando Caraca Também 150 jogos na memória do HD Caraca mano Olha lá Vai lá Vamos ver É É o controle O iplaza Não sei o que lá E já tem até um save nele aí É Que eu peguei esse console Ele veio com esse Criar um multiplayer Ele veio com esse CD Vamos aqui 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 É o new profile Create É isso Sei lá Aí galera Voltamos aqui Porque o negócio é chato A gente configurou um montão de coisa Mas agora ele tá pedindo Pra ligar a balança E agora Cadê Agora é a hora da verdade Vamos ligar E ver lá o que que tem Será que foi Não deu sinal lá não Caramba Se bem que tem O i tem que Tem que se sincronizar né Ah é mano Tem um botão de sincronia Calma aí Vai apertar um botão aí Que eu vou apertar aqui ó Vai Vou clicar no botão aí 3, 2, 1 Vai Vai Sim Ah é Vou botar pra ligar Calma aí Vai Eu apertei lá Cadê A sincronização não tá funcionando não Aí galera Mesmo pressionando aqui ó E botando a sincronização Ela fica piscando Piscando e nada vai Mano Infelizmente Deve estar com alguns ferimentos leves Por causa do zinabre Alguma coisa no circuito A gente vai ter que fazer uma limpeza E fazer o teste posteriormente Vai ficar devendo ser pra vocês Tamo junto É galera Não nos demos tão bem assim Na balança do Wii Infelizmente Mas vida que segue Tamo junto É pra isso que serve a caçada Não pra se ferrar Mas Tudo bem Galera Agradecer aí de novo A presença de vocês aí Nos comentários Nos likes Compartilhamento É vocês que fazem o nosso canal Crescer a cada dia mais E gratidão sempre Mandar aqui um salve aí Pro Luiz Henrique De Minas Gerais Nossa amiga Que pediu um salve Parceirão Tamo junto irmão Só fortalece Galera Na descrição dos nossos vídeos Tem todas as informações Dos nossos projetos sociais Tem várias paradas maneiras Lá Top Dá uma olhada lá Mano Tamo junto Tem alguma coisa pra falar Mas Se você ainda não assiste o vídeo Nossa última caçada Vai estar passando aqui No card Então é isso Valeu E é nóis